A cerimônia de aniversário dos 90 anos da fundação do exército iraquiano pontuou com um desfile de tanques e armas de artilharia pesada na Zona Verde, no centro de Baguedá. O primeiro-ministro, Nouriel Malik, saudou centenas de soldados que participaram da marcha. As forças americanas desmantelaram o exército iraquiano após a derrubada de Saddam Hussein em 2003. Desde agosto de 2010, o objetivo dos cerca de 50 mil soldados americanos que permanecem no Iraque é formar a polícia e o exército iraquiano, que conta com cerca de 300 mil homens.